Peixe ao molho com arroz. A refeição é uma das preferidas do Martim, que conhece bem o cardápio da escola. Tem dia que tem carne, tem dia que tem frango, feijão, topeiro. O peixe também está entre os favoritos do Samuel, mas ele enumera outras preferências. Eu gosto mais do arroz com peixe, arroz com frango e um pouco de melão e a maçã. A alimentação balanceada, de qualidade, oferecida aos alunos da rede pública da educação básica do país, sem distinção do ensino infantil ao médio, incluindo a educação de jovens e adultos. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Nessa escola, tudo é preparado com muito cuidado. Tem a preocupação que a regional também já manda, tudo balanceado. O cardápio já é feito com esse balanceamento de nutrientes e essas coisas necessárias para o desenvolvimento da criança. São pessoas de famílias mais carentes e esse lanche, essa refeição que o governo fornece, é de suma importância. Não tem como descrever o tamanho da importância dessa refeição para essas crianças. Com mais de 40 milhões de alunos de escolas públicas atendidos todos os dias, o PNAE é um dos maiores programas desse tipo no mundo. Experiência reconhecida internacionalmente e que é compartilhada com vários países. Nessa área, o Brasil tem projetos de cooperação com mais de 40 países, da América Latina, Caribe, África e Ásia. E o Comitê de Segurança Alimentar Mundial reconhece iniciativas como o PNAE como importantes para salvar vidas. O governo federal repassa recursos a todos os municípios do país para garantir a alimentação dos estudantes da rede pública. E 30% do dinheiro deve ser usado na compra de produtos da agricultura familiar. O orçamento do programa neste ano é de 4 bilhões e 100 milhões de reais para o diretor dessa escola do Distrito Federal. Esse é um exemplo brasileiro que deve ser comemorado. Alguns países copiam esse modelo do Brasil. Num contexto geral, a nossa alimentação é muito saborosa, ela é muito procurada, ela é muito valorizada. Então, a nossa alimentação é muito melhor. Vamos lá.